O combate à fome foi o tema central do encontro aqui em Brasília dos governadores de seis estados e também do Distrito Federal que formam juntos o Consórcio Brasil Central. O governador do DF, Banês Rocha, foi o anfitrião do evento. Ele afirmou que a segurança alimentar é uma preocupação compartilhada por todos os governadores do consórcio e citou a expansão dos restaurantes comunitários pelo DF. A gente tem avançado muito nessas pautas sociais com os nossos restaurantes comunitários que servem a alimentação a dois reais, café da manhã, almoço e janta. Então nós temos aí hoje, nós vimos no ano passado, mais de 10 milhões de pessoas tiveram acesso a essas refeições aqui na nossa cidade. E isso é um projeto que está em expansão na nossa cidade. Nós temos a previsão de inaugurar mais quatro restaurantes comunitários aqui, garantindo essa segurança alimentar. O governador já inaugurou novas unidades no Sol Nascente, em Arniqueira. Outros dois restaurantes em Samambaia e no Varjão devem ser inaugurados neste ano. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou do encontro e reforçou que 33 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar. O BRC, Consórcio Brasil Central, aderiu ao Plano Brasil Sem Fome do Governo Federal, que tem como meta tirar o Brasil do mapa da fome até 2030. O Fórum dos Chefes do Executivo do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia foi no auditório do BRB. O Banco de Brasília renovou o acordo de cooperação técnica com o Consórcio Brasil Central. Durante a cerimônia, também foram conhecidos os campeões do segundo prêmio de boas práticas do BRC. Entre os premiados estão o Renova DF, programa de capacitação profissional criado em 2021, em que alunos ajudam a recuperar espaços públicos, e o projeto de reabilitação humanizada do Hospital Regional de Santa Maria. Depois de um ano na presidência do Fórum, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, deixou o cargo. Ele defendeu a reforma administrativa depois da aprovação da reforma tributária pelo Congresso. Nós acreditamos que com esse passo dado pelo nosso Legislativo Federal, nós teremos uma janela de oportunidade para debater uma das mais importantes reformas que eu particularmente considero que é a reforma administrativa. Precisamos construir uma administração pública mais eficiente. Quem vai presidir o consórcio pelos próximos 12 meses é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que defendeu o trabalho conjunto entre todos os estados. Este consórcio, ele não é isolado. Este consórcio, ele tem uma discussão entre nós, governadores, de pautas, mas extremamente aberto, de mãos extinguidas a todos os outros estados da federação. Discussão importante que mexe diretamente com a sua vida e você precisa ficar atento.